solidão é uma noite sem luar e sem estrelas solidão é um ébrio vagando pela rua, solidão é um boêmio perdido na mesa de um bar, esperando que a noite termine, pra ele chorar solidão é tão triste, mas eu gosto dela e a espero toda tarde na minha janela solidão é um poema de quem vive sozinho, sem amor, sem ninguém, sem carinho solidão é uma noite sem luar e sem estrelas solidão é um ébrio vagando pela rua, solidão é um poema de quem vive sozinho, sem amor, sem ninguém, sem carinho solidão é tão triste, mas eu gosto dela e a espero toda tarde na minha janela solidão é um poema de quem vive sozinho, sem amor, sem ninguém, sem carinho solidão é um poema de quem vive sozinho, sem carinho